Não sei onde tem jeito, Pax. O que é isso? Simbi. Simbi. Não vai, não vai, papai. Não vai, não vai, papai. Pega ele, pega ele, eu confio. Nice. Mano, duvido que vocês ganham esse round aí, velho. Duvido muito, muito. Sei sim. Tá suave, mano. Os caras escutaram nós também. Olha os palhaços puxando na... Que que é isso, polex? Que que é isso, polex? Que que é isso, polex? Ah! Easy. CS igual net. Utilize o cupom DOG para ganhar 35% de bônus. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal da Churma 3x7. Guys, trouxe aí um videozinho diferente. Tá ligado? Engraçado. Competitivo no CSGO. Porém, todos conseguem comprar apenas dual beretas. Beretas duplas. A pior arma do jogo? Talvez. Eu acho que a pior arma do jogo é o cano curto. Depois é o do alberetas. Enfim, é um competitivo onde todos usaram o do alberetas. E eles não usaram no fair play. Não foi combinado, não. Todos conseguiam comprar apenas do alberetas. Tentou comprar qualquer outra arma? Não dá. Eu configurei o servidor dessa maneira. Eu não, né? Quem configurou foi a rapaziada da ZK Servidores, parceira do canal. Enfim, o vídeo tá muito engraçado. O vídeo tá muito legal. Um time. É eu, o polex e mais alguns inscritos. E o outro time, né? O time que a gente jogou contra. Felipeira Paulinho com alguns outros inscritos também. Se você quer participar desses vídeos malucos, me siga no Twitter. Cachorro1337 Eu sempre tweeto lá quando eu vou jogar. Então me siga aqui. E deixa o like no vídeo, mano. Nesse vídeo aqui tem um código escondido. Um código que vai aparecer em algum momento. Mas ele vai tá bem escondido. Então você tem que tá concentrado no vídeo pra achar. A primeira pessoa que pegar esse código e mandar pra mim lá no meu Instagram. Arroba cachorro1337 Vai ganhar uma skin. Qual skin? Esse agente aqui que é um dos mais assustadores do CSGO. Avaliado em mais ou menos 40 reais. Acha o código e me mande. Quase todos os vídeos do canal eu faço brincadeira dessa. Então, mano. É isso. Deixa o like aí no vídeo pra me apoiar. E comente qual arma você quer que eu faça um competitivo só dela. Comp só de Cancurt? Comp só de Bison? Comp só de Scout? De Alp? Não sei. Diga nos comentários. Vamos pro comp. Vai, joga direito aí, mano. Eu tô fundo com o Polex. Pode deixar. Vai um varanda e dois B aí. Um meio, na real. Eu tô meio. Tem varanda e tem kit varanda se quiser, mano. Mano, só beretinha. Eu não sei jogar com essa arma. Eu nunca compro essa arma no ponto, tá ligado? Mas, dá nada. Ó, já teve bang em fundo. Fica aqui. Fica aqui. Ai, agora esquece que vocês eram um comer, mano. Tranquilo. Cinco bang em fundo. Ninguém abriu. Tudo fake. Fez tudo fundo. Tudo fundo. Peguei o Felipeira. Tem mais, tem mais aqui. Mano, tô morto já. Morri. Mais uma rampa. Peguei. Joga muito. Rampa? Pega o Paulo. Ó, é o Paulinho só. Nice. Nice. Começando bem. Felipeira já tomou na cara, rapaziada. Pra quem não sabe, mano. Tá eu e o Polex aqui. Mais uns inscritos. E o outro time é Paulinho e Felipeira. Mais uns inscritos. Mano, Polex, vou te dar um com a varanda se ruxa lá. Fechou? Beleza, fechado. Felipinho, vai fundo. Vai, sobe aqui, Polex. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vem fundo. Tem fundo. Tem fundo. Peguei fundo de novo. Felipeira já foi. Passo a varanda. Passo a varanda? Não tá a varanda, não? Tô, 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 tô. Não preciso, não preciso. Mano, vou monotolar tudo. Nossa, que monotola. Vem igual. Quer passar, Caju? Tem um... Uh! Puxou base. Bomba tá aqui, bomba tá aqui, bomba tá aqui. Meio. 5 mil. 5 mil. Meio, meio. Base aí. Peguei. É o Paulo base. Eu tô miado, Diego. Que relaxa, mano. Vamos pra cima que ele é ruim. Eu falei que ele é ruim. O Paulinho não joga nada. Quer pegar a varanda? Mano, eu aceito, velho. Se você quiser oferecer, tá ligado? Ah, claro. Nossa, eu sou muito rápido pra pegar a varanda. Ai, caceta, tô fundo, mano. Bomba? Você tá aclarando. Se quiser, taca a monotola que eu tô chegando, velho. Eu tô querendo. Ah, mano. Como que eu não acertei um HS, parceiro? É difícil, mano. Beretta é a arma mais pinante do CS GO. Tenho certeza, velho. Não tem muita precisão, velho. Não tem precisão nenhuma. Boa. Felipe era zero barra todos. Mano, eu vou tentar passar banca, rapaziada. Fechou? Fechou. Ah, não tá. Eu banca. Baguei. Baguei. Nossa, teve banca dos caras também, velho. Tem fundo, tem fundo. Passou todas as varandas. Passou todas as varandas. Olha a varanda aí, Poletis. Kidão falou que tem varanda. Outra varanda. Outra varanda. Cai CT, mano. Eu vou sair daqui. Mano, eu vou sair do fundo, velho. Ai, seu rosto. Eu vou fazer uma vez aqui antes. Vou banca a varanda pra você. Vai, come aí, Felipe. Come aí, Felipe. CT, CT. Banguei, 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 banguei. Vai, Paulinho. Tá cego, pai? Porta? Lá na B? Pra B? Mão pro meio. Onde tem? Tem, mano. Tem, mano. Nice. Não vai passar. Calma, né? Tem que ter calma para a mira, tá ligado? Esperar o cara errar. Passou pro lado sem da perfire, irmão. Tomou na jomba. Tomou na jomba. Tomou na jomba. Tomou na porta meio. Cuidado aí, fundo, hein, rapaziada. É, fangou fundo. Que é que eu vou com o teu cachorro? Fundo, fundo, fundo. Tô achando com o cachorro. Já vem comigo, pai. Já vem comigo. Tem muitos fundos. Você morreu. Ai. Amém, Felipe. Ela fez uma. Fama aí, cachorro. Trazei muito pra nós. Tá suave, mano. Os caras escutam nós também. Deletrizando muito. Olha os palhaços. Mano, olha os palhaços puxando lá. Que que é isso, polex? Que que é isso, polex? Que que é isso, polex? Pelo amor de Deus, pai é um forasteiro, cara. Tá, ganhei um mod agora aqui. Não acabou. 2x2. Tanto B, tanto B, tanto B. Vamos ver, vamos ver. Ó, peguei um. Mano do céu. Mano do céu. Ele ganhou tão boleão. É aquilo que ele ganhou tão bonita. É o que ele ganhou. Eu vi. Ele tá agotado, ele tá agotado. Mano, não queria falar. Mas o Paulinho e o Felipe, ela não trocam com o polex cachorro. Tá ligado? Puxou o meio. Puxa meio. Ó, segue a causa do kitor aí, mano. Tá bom. Tá bom. Tem B. Varada, varada entrando. Tá vazando pra B. Mano, eu vou comer varanda mesmo. Mano, eu nem sei onde tem gente, tem um KB, meu Deus. Ai, que isso? Força, 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 força. Tomou. Tem B. Tem B. Não vai, não vai, papai. Na faca cê não pega não, papai. Cachor, bangar uma por cima. Pega ele, pega ele, eu confio. Nice. É isso. Ah, mano, os caras são ruins, ó. Que isso, tem mais um? Ah, entrou um sexto. Entrou um intruso no meio do round, velho. Sempre um puxando varanda? Aham, sempre. Tá, tá suave. Ó, o azul tá na trocação, velho. Você falou aí a real. Nossa, eu tô 23. Tomou já o Caio. Ele tinha smokado. Não tem problema. Não tem problema. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Eu vou dar uma volta. Eu também vou dar uma volta. E a C4 tá base? A C4 tá base? Uma... Peguei um... Muito ruim de puxando. Boa. E eu vou B esse round, rapaziada. Vai o quê? Bzinha. Eu provoco Nemo, tá ligado? Que os caras são os meus amigos. Parece que é B. Parece que é B. Tem do B. Ó, o fundo nada. O fundo nada é B. É B. Não tem ninguém varanda. Saiu do Corsa e entra B. Entra B? Entra... Dois. 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 Boa. 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 Toma no joelho. Tomou no joelho também. Tomou dois miados. Boa. Boa. Eu fiquei na smote, mano. Coitado, velho. Tá aqui o Dett. Peguei, peguei. Humilei ele, faca. Não sei, velho. Meio, meio. Eu vou tirar a mira dele. Faquinha, faquinha pra humilhar. Faquinha pra humilhar. Faquinha pra humilhar. Avança não, cajão. Caramba. Subisco alto, laranja. Eu confio. Eu confio. Homem has been planted. Aaaaah. Ficou um bom aqui. Aaaaah. Pode ter fundo, velho. Cuidado, mano. Meta a fundo esse cara aí, eu acho. É. Tô contra o fundo. Tira a cara, tô contra o fundo. Tá ligado. Mano, nada fundo. Que esquisito, mano. Tem fundo, tem fundo. Tá fundo, tá fundo, tá fundo. Banguei, banguei fundo. Tá. Vou bangar lá dentro. Ah, não tem. Mentira, tem sim. Banguei, banguei pro Alex. Eu dei a HS9. Ah, ele pegou. Tem dois lados, dois lados. Hs9, cajão. Não vai trocar. Não vai trocar não, tio. Não vai trocar com o pai. Não vai trocar com o pai. É isso. Uma semana, todos os dias, mainbots, tá ligado? Uma hora de beletas diariamente. E, mano, isso não é à toa, tá ligado? Esmaguei na varanda. Avança, avança logo. Avança, avança logo. Tem bangue, tem bangue, sem bangue. Peguei um fundo. Tão cego. Tão cego. Vem na hora que eu tirar a cara pra você. Aê, mano. Boa. São do closet. Polex 1337, mano. Ah, eu não. É o Paulo escondido como um sete. Ah, meu Deus do céu. Rapaziada, a minha ideia de vídeo inicial era gravar, mano, com o Paulinho e o Felipeira no meu time. Mas eu achei que ia ficar muito forte, tá ligado? Mas eu não fiz a divisão correta aqui, tá ligado? Tem que colocar um bom com um ruim. Então tinha que ser Paulinho, Polex e Felipeira, tá ligado? Vamos ruxar meio. Banguei meio. Banguei. Eu tô com força chato, é? Não ruxei escuro, nada. Tem meio, tem meio entrando, meio entrando. Peguei um. Beleza. Tem mais pro... Eu tô escuro baixo. Baranda escuro, baranda escuro. Baranda escuro, baranda escuro, baranda escuro, baranda escuro. Ai, eu morri. Vamos tomar tudo tap, mano. Nice! Opa! Que susto, maluco. Meu pai. Que ruins. Bora, 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 bora que vai ser fundo, hein? A gente vai ter que sustentar isso, velho. Passou, 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 passou. Ihhh. 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 Vai, vai. Passou, baranda. Tá molotov quente aqui, velho. Ah, vai. É mesmo? Passou, passou sim. Passou. Meio. Passou. Oh, oh, que dó. Misericórdia. Puxa escuro baixo e puxa meio, hein? Nossa, deixa o cara parar bem na base. No meio ali eu vou bagar uma alta ali, viu o amarelo? Eu tô indo pra lá, colex. Só vai, só vai, só vai. Peguei o meio. Mano, o B é nosso. Eu tô sem vida. Tirem a cara aí, tá ligado? Vou smoke a porta. Bangar. Vou tomar buraco, bango outra. Que isso, ó o Paulinho. Ligou. 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 Ligou, ligou, ligou. Ligou total. Ligou total. Ligou total. Ligou total. Ganhou total. Ligou total. Joga muito, joga muito. Banga, 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 banga. 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 Os caras tão seguindo. Se tiver mais uma é GG, tá ligado? Tá no carro. Tomou. CT, CT. É base. Nossa, essa banha foi foda, velho. Foi dentro, foi dentro. A dupla não segura, mano. Tomou, mano. Vai, Nilba. Ah, mano. Quase. Os dois barras, os dois barras. Os dois barras. Meu pai. Bora. Vou ficar cuidando o escuro baixo. Já tô varanda já, foda-se. O que? Mais um B. Tô no X1 aqui, bem médico. Tô cuidando o escuro baixo. Paca, que pinada é essa, velho? Meu pai amado. Não tá não. Ah, lá na base, né? Vamos lá. Não vai trocar, Paulinho. Não vai trocar. O Paulinho até tenta jogar, tá ligado? 24 barras, 18. Mas, mas, muito ruim. Mangafunda aqui pra mim, alguém? Eu bango. Sem parar, mais um de cada vez. Eu bango as duas primeiro. Beleza. O Alex vai bangar quando estiver entrando. Tem alguém é perfeito. Fica tranquilo. Olha, coitado desse mano, velho. Coitado desse cara. Nice. Eu nunca vi um mano tão cego quanto o Paulo hoje. O cara já é cego, não cego. Imagine cego. Ué? Falou o que? Paguei uma CP. Ai, eu não sei. Vai dar. Volta. Volta, volta, volta. Melhor voltar, rapaziada. O verde, o que você tá fazendo aqui, verde? Ribeita, vai. É isso. Você morre, esse cara não vai achar que você tá fazendo aqui, não. Será, mano? Será, mano? Põe, 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 põe. Tem um bomb. Boa. Tinha um bomb. Vamos pegar na faca? Bora, bora, bora. Faca, bora. Ele pegou o Polak na faca no último round, tá ligado? Pois é, bora. Todo mundo dominando, mano. Olha, ele vem na faca. Ah, maravilha. Você mingou. Mano, eu e o Polak juntos. 67 kills. Queria ter colocado o bote no round pra ver se o Paulinho e o Filipeira lá estavam mais. É isso aí, rapaziada. Competitivo só de Beretas na companhia aí de Paulex. Canal do Paulex na descrição. Lembrando, mano, que sempre que eu chamo o último adversário de ruim ou algo do tipo, mano, é o Paulinho e o Filipeira, tá ligado? Eu conheço os caras há muitos anos. Então é tudo na brincadeira. Nada deve ser levado a sério, tá ligado? Que eles também brincam. Vocês viram ali o Paulinho, né? Principalmente jogando o Paulex durante a partida. Tudo na amizade. Tudo na amizade. E é isso, mano. Valeu aí, Paulex. O que você achou, mano? Beretas é muito ruim, velho. Ah, Beretas é muito ruim. E você não tem a precisão, tá ligado? Não, é, mano. Se a gente sabe onde vai cair, mano. Beretas não dá. É ruim demais. Enfim. É isso aí, manos. Lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva aí, ative o sininho pra seguir todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Nós, eu e eu, vamos por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá. Novo. Tchau. Tchau.